Bom, nesse vídeo nós vamos analisar aqui uma situação muito complicada que aconteceu com um membro do PCC, o Tiriça, né, na prisão federal. Então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo e fazer alguns comentários importantes. Vamos assistir a matéria aqui nesse react. Vamos lá. O detento que enfrenta os agentes carcerários do Sistema Penitenciário Federal é Roberto Soriano, o Tiriça. Cruza as pernas, Terno. Não é perna esticada não, cruza as pernas. A postura é perna cruzada. Tá escutando, Terno, Soriano? Cruza a perna. Eu tava chorando aí pra pedir pra sair do RDD. Eu não tava chorando, não. Eu tava com a neurose da povadinha de vocês, rapaz. A revolta de Tiriça é por não querer seguir as regras. O vídeo foi gravado em 2015 na penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tiriça sabia que era gravado. Fica na boa, tão gravando aí. Entendeu? Demorou pra gravar, a gente tá certo. Grava aí o seu rosto aí tudo machucado. Mostra pra câmera aí o seu rosto machucado. Depois que o vídeo foi gravado da Atena, Tiriça foi transferido de unidade pra Brasília. Antes, número 2 do Partido do Crime, agora é o inimigo número 1 de Marcola. Os caras colocam, tipo, né, mano? A imprensa é louca, né, mano? Eu queria saber de onde que eles tiram essa questão. Até agora não encontrei alguns elementos que possam comprovar. Até depoimentos de policiais, como eu já coloquei aqui no canal, também não acreditam nesse suposto racha, nessa guerra toda. Enfim, acho tudo isso uma cortina de fumaça só pra gerar realmente ibope. Vamos continuar assistindo a matéria aqui. Uma gravação, outro nome conhecido. É Francisco Antônio Cesário da Silva, o Piauí, apontado como chefe do tráfico na favela de Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Ele reclama das condições do presídio. Funcionava a luz do escuro desde quarta-feira. Aí ontem foi mudou eu. Agora com a cela sem água. Piauí hoje está em liberdade e é apontado como aliado de Marcola na guerra contra a Tiriça. A penitenciária de Mossoró é de onde dois bandidos do Comando Vermelho conseguiram escapar. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento seguem foragidos. Eles se aproveitaram de uma obra pra escapar. Na gravação de 2015, o diretor já admitia uma manutenção que nunca acabava. A vivência delta aí, por exemplo, tá lotada e tem 11 aí, ó. Que nem o que você falou agora. Sem luz. E aí? O que a gente vai fazer? Na minha sala tem umas queimadas, só que você tem que suportar. Não é certo você ficar sem luz. Eu concordo, mas não tem o que se fazer. Ô, peraí, mas o que o diretor da prisão tem que se explicar pros caras? Ô, Datena, deixa eu te explicar uma situação. Isso é normal, tá, Datena? É que você vive num ar-condicionado aqui, só dando esses palpites, sem conhecimento da vida real. Os caras trocam ideia, mano. Policial penal troca ideia com o preso. Diretor troca ideia com o preso. É por isso que eu falo, cara. A imprensa, mano, às vezes ela presta um desserviço pra sociedade. Olha só o tipo de comentário do Datena. Presta atenção. Não tô entendendo. Diretor da prisão tem que se explicar pros bandidos, é isso? Outro equívoco, porque se o cara tá preso, ele não pode ser tratado como bandido. Ele tem que ser tratado como reeducano. Ou seja, não cabe ao diretor da unidade prisional tratar aquele interno como bandido. Isso se ele quiser, o Datena, usar um pensamento de cidadão de bem, que cumpre as leis, que cumpre as regras. Agora, se você quer pensar igual uma pessoa que infringe a lei, aí beleza, você fala assim, ó, a lei vale pra mim até esse certo ponto. Quando eu não concordar, eu quero que quebre as regras. Aí se o bandido quebrar as regras, você quer punir o bandido. É uma hipocrisia muito grande, cara. Pô, que diretor é esse que se explica pra bandido? Eu não entendo. Realmente eu não entendo. O satisfação tem que dar pros caras. Outra coisa, o Piauí, que hoje é o terceiro... Enfim, o Datena vai comentar mais algumas coisas aqui que não interessa pra nós, que dá pra perceber que ele faz isso justamente pra jogar pra audiência dele. Bom, esse é um vídeo de 2015, mas é uma coisa que acontece com muita frequência em algumas unidades prisionais, que é o tratamento mais enérgico de alguns funcionários das prisões. Isso acontece bastante, normalmente, às vezes, em procedimento. Existem denúncias a respeito do GIR também, que muitas vezes entra com uma violência muito grande. Então, cara, é complicado, porque todas as vezes, quando a gente levanta essa questão, as pessoas falam assim, esse tipo de cara que tá no sistema prisional tem que sofrer mesmo. Se não quisesse estar lá, era só não ter praticado o crime. Você pode ter essa opinião. Tá tudo bem, você pode ter essa opinião. O problema é que você não pode dar para o Estado esse tipo de visão pra que dê legitimidade pro Estado fazer isso. Aí já é uma outra parada. O que você pensa de preso, se você acredita ou não na ressocialização, se você não acredita, não tem problema. Dentro de um Estado democrático de direito, você tem o direito de pensar dessa forma. Agora, se você se considera uma pessoa cumpridora das leis, se você se considera uma pessoa, um cidadão de bem, que você anda correto na sua conduta, não tem como você ir contra a tratados de direitos humanos internacionais, a nossa Constituição Federal, a nossa lei de execução penal. Tudo isso vai amparar um tratamento mais humanitário pra esse tipo de pessoa que tá cumprindo pena. Ah, eu não concordo. Tá tudo bem você não concordar, mas você tem que respeitar, porque são essas as normas que estão vigentes no nosso país. E assim, o que me causa a maior estranheza, e ao mesmo tempo revolta, são essas pessoas que trazem esse discurso de uma cadeia mais violenta, uma cadeia mais pesada, que puna o preso ao invés de recuperar o preso. Esse é o tipo de pessoa que critica quando o ladrão vai lá e comete o seu crime. quando o ladrão vai lá e aplica uma série de situações bárbaras na vítima. Aí ele fala assim, é, tá vendo, esse cara tem que sofrer. Mas o seu discurso é também pra fazer uma outra pessoa sofrer. Ah, mas ele merece. Então, na sua visão, você acha que uma pessoa merece, outra não merece. É a mesma visão do cara que tá cometendo o crime. Ele acha que aquela pessoa merece perder um bem, um celular, uma moto, praticar um crime, tirar a vida. Você tá entendendo? Você acaba também usando a sua mentalidade, usando a sua linha de raciocínio, pra ao invés de praticar justiça, você quer praticar vingança, porque você acha que é legítimo. Você se sente uma pessoa muito melhor do que aquelas que estão cumprindo pena. E no seu valor moral, você acha que essa pessoa tem que sofrer tudo de pior nessa terra. E ainda dizendo em nome de Jesus. Essas pessoas devem sofrer na prisão em nome de Jesus. Mas esquece que Jesus foi preso, que Jesus foi perseguido, que Jesus sofreu muitas agressões físicas, que Jesus foi crucificado, que Jesus era contra todo esse tipo de violência. E se esquece também que a primeira salvação que narra a Bíblia foi de um ladrão. Mas você se diz cristão, cristã, e fala, tem que sofrer essa galera da prisão em nome de Jesus. É simplesmente inacreditável como as pessoas confundem um olhar religioso para um olhar de empatia, de humanização, pautado nos alicerces do cristianismo. Até porque esse trabalho não faria sentido nenhum se não fosse realmente para tentar colocar um pouco de um olhar mais humano, um olhar mais de empatia para as pessoas. E sempre vem aqueles comentários, por que você não olha para as vítimas? Por que você defende esses caras e não defende a vítima? Eu defendo qualquer ser humano. Eu não estou dizendo que é legítimo que esses caras vão lá e fazem com as vítimas. Você nunca pegou um discurso desse aqui no meu canal? Prove um vídeo meu aqui no canal que eu defendi o crime do cara. Eu defendo os direitos das pessoas, de qualquer pessoa, tanto de uma vítima quanto de uma pessoa que está cumprindo pena. Essa é a diferença. Mas por que você defende, então, esses direitos, Arquimedes? Porque eu já passei isso na minha pele, eu conheço o sistema de dentro, não conheço de leitura, não conheço de ouvir falar. Eu tenho na minha alma marcas desse sistema. E sei também da dor de muitas mães, de muitas esposas, de muitas crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu também respeito a dor das vítimas. As vítimas que muitas vezes perderam uma pessoa muito querida, um pai, um filho, alguém, também para um criminoso. Não tem como aplaudir esse tipo de situação. Portanto, o meu trabalho aqui é pedir para você só ampliar um pouco mais o seu campo de visão. Esse é meu desejo, essa é a minha missão. Quero convidar você para se inscrever lá no meu outro canal, que a gente vai falar sobre a lei de execução penal e outros direitos, uma parte mais técnica. E eu vou abordar, essa semana, sobre o fim da saída temporária. Eu tenho uma informação que eu vou deixá-la gravada e lá na frente vamos ver se essa visão que eu estou tendo agora vai fazer sentido ou não. Vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você se inscrever no nosso outro canal. Quer saber mais sobre a vida na prisão de forma muito mais detalhada? Quero recomendar a leitura do meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Temos ele na versão física, na versão em e-book para você ler no seu celular ou computador. E uma novidade que é o audiobook, que na verdade é em áudio, mas também é em vídeo. Tudo isso você encontra no meu site arquimedesnicastro.com.br E o último recado, eu queria convidar você para entrar na nossa comunidade As Chaves da Liberdade. Se você tiver um filho preso, se você tiver um marido preso, com certeza, esse treinamento ele é fundamental trazendo a lei, os direitos, os benefícios e tudo aquilo que você precisa saber para enfrentar todo esse período de muita dor e muita dificuldade. Todos os links estão aqui abaixo na descrição. Assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like? Pô, aperta o like aí, isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. E se você me der a honra, se inscreva no nosso canal. Eu sou Arquimedesnicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu! Tchau!